Não, batalha do jogo, o que vocês querem ver? SACRE! Não, batalha do jogo, o que vocês querem ver? Não, batalha do jogo! Não, batalha do jogo, o que vocês querem ver? Não, batalha do jogo, o que vocês querem ver? A gente sabe que é só delinquir O culpinho ordenando seu caô Me toco escurrando a madeira Mano alguém chorou Me fala seu caô Que bagulho é muito sério, chego aqui Vamos agora Aqui é feio pra caralho, na moral Se liga no papo, eu chego fazendo aqui na instrumental Se liga, parceiro, você quer linguiça? Valeu ou Laterna Verde? Volta pra Liga da Justiça Aí meu mano, tá ligado? Muita vem comigo que eu faço um improvisado Ele é uma Antônia Verde, tem poder Eu vou além, você é Batman Não tem poder e no final se acha alguém Se acha alguém Se é bem do Strike, é uma Antônia Verde E um Detona Ralph Não é muito feio Isso é muito feio Que parece um descoteio sem recheio Pode ser que mano, seja muito feio Mas aqui não permite a graxa de sapateiro Não vamos aguentar o culpinho Só que eu rodei Agora eu mostro o instinto desse feio Você tá ligado Ahhhh Puta que pariu O teu nariz igual o sapato do Raulginho Tá de sacanagem? Se liga no papo bolado Rap não é viagem Rap já, Raulginho, cê tá ligado mano? Sinceramente é que eu sigo o improvisando A bruna é muito sério né mano, eu vou te falar Raulginho, duelo pra cachor Por isso que tu não vai passar Ahhhh Para de caô Tu é o biscoito que o Majinbi transformou Cê tá ligado E alguém te comeu Bagulho é muito doido Mano freestyle sou eu Vem mais pra mim aqui rapaziada 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 É isso ai, é isso ai Chega aqui pro meio aqui pra não ficar na frente da caixa Quando vocês pegarem o microfone, tá certo? Rapaziada, de um lado tem Neguin e Shoi Do outro lado o nego Gramidong É batalha de rima Barulho para quem gostou mais a rima do Shoi e do Neguin Uuuu O nego Gramidong Uuuu O nego Gramidong O nego Gramidong O nego Gramidong Uuuu Chino Neguin Uuuu Chame um pro outro por favor Chame um pro outro pra quem tá votando no Shoi e do Neguin Na moral rapidinho, 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 rapidinho Chame um pro outro pra nego Gramidong No nego Gramidong No nego Gramidong classificado para a próxima fase